Fala pessoas amarelas, tudo bem com vocês? Na diquinha de hoje a gente quer provocar é a inimizade. Calma, não preciso levar tanto ao pé da letra não, só que eu estou falando de um jogo de cartas que se chama Black Stories, que tem como principal objetivo enlouquecer você e seus amigos, e às vezes por isso que você vai perder a amizade. Competição né, tem gente que não leva esse negócio muito bem assédio né? Black Stories são um compilado de casos macabros ou às vezes idiotas, como esse caso aqui, onde o mestre lê uma carta para as respectivas equipes. E aí cada equipe tem que reconstruir o passo a passo de cada incidente peça a peça, fazendo perguntas, adivinhando e montando esse quebra-cabeça maluco. Lembrando que o mestre só vale responder pergunta com sim ou não. Nessa edição que eu tenho aqui, se chama Shit Happens, onde realmente todos os casos aconteceram de verdade. E aí você vê na verdade que é só o Darwin agindo mesmo, entendeu? Vou pegar uma carta aqui. O mestre lê a carta assim para as respectivas equipes. Então o mestre só vai ler o que está escrito aqui ó, a compulsão por acumular coisas fez com que duas mulheres férias passassem as férias com lembranças dolorosas. Aí as pessoas vão respondendo, ah as férias eram importantes assim, ah elas caíram do avião. Não, entendeu? É assim que você vai jogando a parada. Só para contextualizar, vamos dar um spoiler do que que aconteceu aqui. As duas senhores que estavam de férias na ilha de Yusidon catavam pedras de âmbar na praia do mar báltico. Elas até acharam que haviam tirado a sorte grande, mas certamente as pedrinhas amareladas não eram resinas fossilizadas. Ao secarem as pedras, ocorreu um processo de oxidação inesperado e elas se incendiaram. errada eu ri. As duas senhoras sofreram queimaduras de segundo e terceiro grau, caralho. Sem saber elas haviam pego pedras de fósforo remanescentes de bombas incendiárias da segunda guerra mundial, que são parecidas com as inofensivas pedras de âmbar. Entendeu gente? É isso. Eu te falei que às vezes é só dar um carro reagindo, ou só a sorte da vida, ou não sei o quê. E aí as pessoas perguntam, as equipes têm que fazer sim ou não para você. Tá vendo porque que esse jogo dá ódio e você pode perder amizade? Esse jogo é da Galápagos Games, é bem baratinho, tem outras edições e dá para se divertir, gente, horrores. Ah, de verdade. Vou deixar o link aqui embaixo onde eu encontrei os melhores preços para poder comprar esse jogo, se divertir. Vale bastante a pena porque é um programa realmente baratinho. Junta seus amigos, compra bebidinhas, comidinhas, abre isso aqui, joga, vai se divertir porque vale muito a pena de verdade. Diquinhas da Thalita toda terça e quinta, não se esqueçam de se inscrever no canal, de seguir a gente nas redes sociais e de conferir as melhores ofertas das Yellow Box e dos cursos da Amarelo Criativo. Lembrando que a gente está em promoção aí com as Yellow Box, Yellow Boxes, na verdade, porque é no plural, né, Yellow Boxes. Elas estão em promoção porque a gente está fazendo um novo formato de Yellow Box, elas estão custando só R$ 5,90. Então eu vou deixar o link aqui para você saber de tudo, tá bom? E aí, beijo para vocês. Vem conhecer Amarelo Criativo mais de perto. Veja nossos cursos e infoprodutos para profissionais criativos.